Crizi loco, morte ou fé malém? Psicadélico, não sou evangélico Voz de satanás rebenta o meu som estéreo Não tenho estilo, sou muito parvo Sem papa na língua e 100% motivado Faço o andamento à toa, meu espírito vai e vem A procura da banhada pra amanhã eu comer bem, ok? Mas direto é impossível, busca nem mila Vai de granada ou de míssil pregado, ando eu Eu quero lá saber, entrego a cabeça à morte Vejo chegar o amanhecer, eu tô na boca do povo, é o escândalo Vizinhos falam baixo e comentam que eu sou vândalo Neste bairro eu sou a estrela do palco enquanto falam Mal de mim, eu sou filho pro Paracalto É muito chato viver com esta situação Uns com tanta guita e outros são um tostão Ainda é mais triste falar sem ter moral Ela não tem que comer a sua filha numa festa, num bacanal Não tem entrega, minha cor, minha alma Paquelo que não te ama, minha rap, minha mama Bussabe, minha broda Gusta na jogada, onde deu que panha Que tem parada, chorrada Muito menos propaganda Cibu ou biflado, de limar Liga, todo estranho, EPR, VN E se boca gosta, flan, que mal que tem Esta bem, cuba de dicas Pa tentar incomodar, mas esquecebem Mãe críticas, que só tá inspirando Morales, tadão, pa continuo a terrapa Mesmo com caps, na minha pé e fofoqueira Estas pretas, não tá conseguido Com fé, minha vida aqui, só tá expressa Minha cabeça já baixe, vai de lembrança negra As coleção de madafocas, que tatua na minha costa Tem damas que te apressam a minha chocota Pro bolemas na casa com porta, que te levanta fundo E afunda na alta com brocas E é o que me dá conta Além perdido, iludido, espantado com vida sinistro Tem bocas grandes e hoje o gros do meu caminho